E aí, meus queridos e queridas da Atualiza, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vinícius Cardoso, utilizador do canal. E hoje eu vou mostrar pra vocês a conta digital Afins. Tava dando uma olhada nessa conta, eu vou abrir e vou começar a trabalhar com ela pra verificar a questão de disponibilidade pra vocês que querem buscar um banco diferente. Tu já tá procurando crédito aí, já abriu conta em todos os outros bancos e não conseguiu cartão, essas coisas, vamos ver se o Afins dá. Bom, eu tenho que te destacar, já fiz aqui, expliquei que eu sou negativado. Então, caso não abra, eu já tenho um porquê e tu, se tu é negativado, tu já vai saber que também não vai dar. Mas o que eu tava olhando aqui, tá? Sobre essa continha aqui. Tem empréstimo pessoal tipo a Nubank, tem aplicativo, consulta e sua fatura, então tu vai ter limite de cartão de crédito, enfim. Eu achei esse produto diferente, então falando dele, eu decidi abrir a conta e verificar. Ó, pra você, vamos ver tudo que tem, ó. Soluções. Cartão Afins, paga o seguro do seu aplicativo, benefícios, afinidade de dar desconto exclusivos em consultas, exames, farmácias e pra te ajudar no dia a dia. Bom, eu vou colocar o link na descrição dessa parte que é a proposta, tá? Pra solicitar esse tipo de cartão aqui, esse tipo de produto. Eu vou colocar aqui, vou cumprir o passo a passo, aí tu já olha aí. E se tu quiser se fazer que nem eu, clica no link que tu vai cair direto lá nesse site e tu vai começar a digitar que nem eu. Vamos lá. Dados iniciais, ele pede teu CPF, o nome completo e o telefone celular. Isso deve ser importante, telefone celular, pessoal. Ó, e aí tu clica no eu concordo, eu concordo. O telefone celular é um meio deles gerenciar todo teu aplicativo, ó. Continue para contratar. Clique no botão abaixo para baixar seu aplicativo ou tirar foto. Então, eu vou baixar o aplicativo aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar a tela e vamos fazer o procedimento com a tela gravada, tá bom? Pelinha aí, pessoal. Ó, vou clicar aqui na tela e vou baixar o aplicativo direto aqui. Eu gosto de fazer isso direto pelo aplicativo, direto pelo site, pra não ter problema com aplicativos incorretos, ó. Ah, o Afins é da Sorocred, pessoal. A Sorocred é um banco bem conceituado. Então, é um aplicativo bem interessante. Ele já... A Sorocred... É que, na verdade, assim, ó. Não é que é da Sorocred. A Afins, o... É que nem o cartão Riachuelo, por exemplo. O cartão Riachuelo, quem tá por trás é a Midway. Então, é um produto que tem por trás o banco Sorocred. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem, ó. Sorocred... Ministro, se tu não viu antes... Não, não olhei. Na verdade, eu nem tinha olhado. Sorocred virou o Afins... Agora, o Afins. Soluções financeiras para esquecer e cuidar. Legal. Achei interessante. Vamos dar uma olhada como é que é a questão da abertura desse aplicativo. Tu viu que eu solicitei pelo site. E agora, eu tenho que baixar o aplicativo, ó. Ele já mandou uma mensagem pra mim aqui. Vamos dar uma olhada, ó. Ó, seu cartão Afins está sendo gerado. Siga a contratação no aplicativo. Então, é pelo app que eu vou fazer, ó. Vamos lá. Abri o aplicativo. Vou permitir. Ó. Quero ser cliente. Continuo. Aceito. Continuar. CPF. Provavelmente, ele vai pedir algumas informações, como fotos de documentos. Essas coisas que eles sempre fazem, né? Ó, vou escrever exatamente o que eu já estava escrevendo ali na outra tela. Agora, veio o date aniversário. E-mail. O e-mail também, pessoal. Eles, provavelmente, vão te solicitar o e-mail na hora da abertura da conta. E vão confirmar via e-mail. E o telefone celular. Continuo. Continuo. Agora, vou mandar o código. Isso aqui é de praxe. Sempre manda o código de verificação. Pro número do telefone celular. Validando. Vou compartilhar. Vou continuar. Permitir uma vez. Vamos dar uma olhada como é que é esse produto, né? Quando eu ver, consigo um cartãozinho de crédito com limitezinho baixo. Isso aí já te ajuda também na opção de conseguir ter limite de crédito. Ó. Escolha um cartão para chamar de seu. Cartão Afins. Pré-aprovação. Vamos ver. Se já entra, assim, pré-aprovado o limite, essas coisas. Vamos dar uma olhadinha. Bem demorado, por sinal. Estou na Wi-Fi e mesmo assim está patinando. Vamos aguardar. Ó. Meu Deus. Limite pré-aprovado de R$2.000. Falta pouco para... Boa, deixa eu até tirar um pin de screen dessa tela aqui. Porque não é toda hora que eu recebo um limite já pré-aprovado. Só que tem um detalhe aqui, ó. A anuidade do cartão. R$25,00 por mês. Esse aqui é o primeiro ponto. Eu vou recusar o cartão agora porque eu não quero pagar R$25,00 por mês. Achei essa anuidade bem cara. Mas me ofertou um cartão de R$2.000,00. Vou recusar. Ó. Esperamos que você não seja uma despedida. Sair do aplicativo. Então ele já me solicitou R$2.000,00 de arrancada. Vale a pena tu tentar aí na tua casa. Se tu está com alguma dúvida sobre esse tipo de produto. Vinícius, por que tu não continuou? Eu não vou pagar uma tarifa. Porque na hora que eu ativo esse cartão vai vir a tarifa R$29,00. Eu não quero utilizar esse cartão de R$29,00 por mês. Porque eu já tenho o Will Bank e o Nubank. Eu fiz esse vídeo mais. Era para te mostrar sobre esse produto. Que já tem muitas pessoas falando que estão conseguindo ser efetivados com esses produtos. E é um produto bem diferente. Não sei ainda se eu não vou utilizar ele futuramente pela parte do empréstimo pessoal. Que ele oferta. Solução do seu jeito. Aqui eu estou com a tela do celular aberta aí. Mas quem pode fazer o empréstimo? O empréstimo pessoal está disponível para clientes a fins pré-aprovados. Para consultar os produtos com a gente. Então quem tiver já vai estar disponível no aplicativo. Então eu fiz mais para saber se tinha essa possibilidade. E gostei do que ele me ofertou. Achei bem interessante pessoal. Então se tu queres tentar. Baixa o link aí. Faz exatamente o mesmo procedimento que eu fiz aqui na trilha do meu celular. Achei bem interessante. Já me conseguiu R$2.000 de limite. Mas com aquela taxinha de R$29,90 aí que eu não curti muito. Mas é que é um negócio. Quem deve tem que pagar para ter. Não adianta. Não tem outro mistério. Mas R$2.000 é um excelente limite. Eu acredito que vale a pena tu conferir aí na tua casa. Tá bom? Decidi também antes de terminar o vídeo. Dá uma olhadinha no Reclame Aqui. Afins. Então já está há 20 anos o Reclame Aqui. Tem mais de 66 mil visualizações. Claro que quando ela transicionou para a Sorocred. Eu acho que ela continuou com tempo. Mas 20 anos é muito tempo. Nota 7,7 de 10. A empresa recebeu 1.045 reclamações. Pouquíssimo. E 100% das reclamações respondidas. Vamos ver. Parcelamento total do débito. É um absurdo o que o cartão está fazendo comigo. Do início os juros é abusivo. Entrei em contato. Fiquei tirada do Bacen. Essas aqui são as pessoas que acabam devendo. Cobrança. Sou cliente pagando minha fatura sempre de não ter restrição. E meu limite. Então é algumas coisinhas que isso sempre vai ter. Eu queria mais saber se realmente ela é assídua no Reclame Aqui. Tá? Ó. 459 reclamações avaliadas e anotamento dos consumidores 6,7. Dos que avaliaram 60,8 voltaria a fazer negócio. A empresa resolveu 82% das reclamações recebidas. Então é uma empresa muito assídua. Boa. Gostei. Só não gostei desses 29,90. Mas porque eu já tenho outros cartões. Se eu tivesse ele em específico apenas ele. Com certeza eu faria. Porque 2 mil reais não é todo mundo que libera assim. Do nada. Como liberou a Fins, pessoal. Então, queria te mostrar. Gostou desse vídeo? Quer mais alguma outra informação do Afins? Deixe nos comentários aqui. Que eu vou ter prazer enorme em poder te responder. Se não, fica com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.